Música A paz do Senhor meus irmãos Aleluia A Bíblia é extraordinária né Tudo nela faz sentido ou já fez sentido ou vai fazer em algum momento Esse momento Salomão escreveu né Quando em Eclesiastes no capítulo 3 ele disse Há tempo para abraçar E há tempo para se afastar do abraço Nós nunca imaginamos que pregaríamos esse texto né Ou viveríamos isso Abraçar pra gente é tão normal Dá mais nós crentes Mas chegou esse momento Ainda bem que Jesus logo vem Ele vem pra nos buscar E aonde nós vamos morar Não vai ter pandemia irmão Não vai ter gripe Não vai ter dor nas costas Alguém está de mão levantada porque crê na palavra E eu sinto a presença dele aqui Abra sua Bíblia por favor Nós vamos ler dois textos Não precisa se espantar com a leitura Há algo do céu pra gente aqui Primeiro texto que eu quero ler é em Judas Judas No seu único capítulo No versículo 11 Glória a Deus Glória a Deus Obrigado Espírito Santo Aleluia Judas No primeiro capítulo No único capítulo No versículo 11 Depois nós vamos pra Ezequiel Diz assim Ai deles Porque entraram pelo caminho de Caim Movidos de ganância Foram levados pelo erro de Balaão E pereceram na revolta de Coré Ai deles Porque entraram pelo caminho de Caim Caim Movidos de ganância Foram levados pelo erro de Balaão Balaão E pereceram na revolta de Coré Coré Agora abra sua Bíblia em Ezequiel No capítulo 14 No versículo 14 também Glória a Jesus Glória a Jesus Ezequiel capítulo 14 No versículo 14 Diz assim Ainda que estivessem no meio dela Estes três homens Noé Daniel E Jó Eles pela sua justiça Livrariam apenas a sua alma Diz o Senhor Feche os teus olhos por favor Senhor Fala conosco por intermédio da sua palavra E que o teu nome seja glorificado Nós estamos aqui pra lhe ouvir Senhor E receber de ti as tuas orientações Se houver alguma potestade maligna Querendo impedir o teu trabalhar Ou tirar a atenção dos teus filhos Nós repreendemos agora Debaixo da autoridade que há no seu nome E decretamos meu Senhor Que esse ano não será vencido Por problemas que estão surgindo Mas sim o teu nome será glorificado E nós somos mais do que vencedores Em Cristo Em nome de Jesus Amém E amém Se assente Glorificando a Jesus Glória a Jesus Meus irmãos Estamos felizes por estar aqui Mais um domingo Para glorificar a Jesus E Deus ministrou algo ao meu coração E eu quero compartilhar com os irmãos aqui No primeiro texto que li em Judas No seu único capítulo No versículo 11 Vai nos dar algumas informações E envolve três personagens Vai envolver Caim Vai envolver Balaão E vai envolver Coré No segundo texto que eu li Em uma narrativa de Ezequiel Deus está lhe dando algumas informações E no versículo 14 Também vai envolver três personagens Dessa feita vai ser Noé Daniel E Jó Quando eu li esses textos Deus ministrou ao meu coração E me deu uma temática E eu vou falar aqui Quem pegar já vai dar glória a Deus Mas esta noite eu quero falar sobre De que lado você está Eu quero fazer aqui meio que um duelo Entre esses seis personagens Três de um lado Três do outro Nós vamos ver características Semelhantes Ou parecidas E aí você vai escolher De que lado você está De que lado a sua família está Quantos entenderam? Digam amém Amém A questão é que Nós sempre precisamos escolher um lado Eu anotei algumas coisas aqui E as pessoas geralmente perguntam Quando é no campo político De que lado você é Você é da esquerda Ou você é da direita Tem pessoas que tem um lado preferido Na cama para dormir Eu por exemplo Não consigo dormir do outro lado Eu tenho o meu lado para dormir Se eu não estiver ali Eu não consigo dormir Tem pessoas que São pegas de surpresa Quando em uma cidade Aqui em Jaraguá tem A famosa mão inglesa Onde você dirige do outro lado Nós estamos acostumados De um lado E na mão inglesa É do outro lado Tem gente que se for pela primeira vez Se perde Fica meio preocupado Tem gente que Conhece apenas um lado da história E aí surge aquela famosa frase Que é preciso conhecer Os dois lados Da moeda Os dois lados da história É por isso que eu amo Jesus Porque Jesus Ele sempre conheceu Os dois lados da história E eu fico muito feliz Quando eu vejo Nas páginas da Bíblia Essa movimentação De Jesus De um lado para o outro É porque ele conhecia Os dois lados E isso é importantíssimo demais E uma quinta-feira Eu disse aqui Sobre conhecer os dois lados Tem gente Que só conhece o púlpito Nunca conheceu a porta Tem gente que só conhece a porta Nunca conheceu o púlpito Tem gente que só conhece o lado Da negatividade Eu não vou Eu não consigo Eu não posso Eu não chego Tá na hora de conhecer O lado da positividade Para ver como é que é Tem gente que só conhece O lado da infidelidade Eu não chego Eu não oferto Eu não dizimo Tá na hora de conhecer O lado da fidelidade Para ver o que Deus faz Tem gente que só conhece O lado Ô Glória Eu estou sentindo Deus aqui Tem gente que conhece O lado da enfermidade Do problema Deus esta noite Está te chamando Venha para o lado da vitória O lado da cura Eu tenho para te mostrar Esse lado Nós estamos nesse lado Logo, logo estaremos Do outro lado E aí vai ser bom demais Mas a questão É que nós precisamos Nos posicionar Você conhece aquela história Do rapaz Que ficou sobre o muro É muito famosa Você já ouviu falar Onde Deus de um lado gritava Vem, vem, vem para esse lado Vem para esse lado E ele em cima do muro E Deus gritando Vem para esse lado Do outro lado Estava Satanás quieto Sem fazer nenhum tipo De gritaria E aí alguém perguntou Por que Deus está Gritando E falando para que Ele vá para o outro lado Para o lado dele E você não grita E não faz nada Aí o diabo disse É porque o muro já é meu Ele indeciso Já está onde eu quero Então É preciso se posicionar É por isso que eu quero Colocar três personagens De um lado E três do outro E aí você vai escolher Porque nunca houve O meio termo Ou é céu ou é inferno Ou é sim sim Não, não Ou é Deus ou é o diabo Ou é verdade ou é mentira Ou é santidade ou é moralidade Ou é fogo ou é cinza A gente precisa escolher um lado Tem que escolher um lado Mas vamos lá Eu vou colocar de um lado O primeiro Caim Que foi o primeiro que eu li lá E do mesmo lado Eu vou colocar Daniel Caim e Daniel E a gente vai ver a diferença E você vai escolher O lado que você quiser A questão que eu quero frisar Sobre Caim É sobre não dominar Os seus desejos Gênesis capítulo 4 Do versículo 6 Ao outro ao 8 Vai dizer assim Então o Senhor disse a Caim Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo Você estaria sorrindo? Mas você agiu mal E por isso o pecado Está na porta à sua espera Ele quer dominá-lo Mas você precisa vencê-lo Só que ele não vai escutar As diretrizes e as direções de Deus Ele vai levar o seu irmão Ao campo E vai matar o seu irmão E a Bíblia vai dizer Que o sangue dele clama Até os dias de hoje Perceba que Caim Não dominou os seus desejos Embora Deus tinha dito para ele O mal está à sua porta E cabe a você Dominá-lo Era somente ele ter Repreendido aquele desejo Era ele ter dito Não, eu não vou fazer Era ter dito Não, é meu irmão de sangue Eu não vou matar E daí que Deus recebeu O sacrifício dele Não recebeu o meu Da próxima vez eu melhoro Da próxima vez eu oferto Aquilo que tem que ser ofertado Mas ele se deixou Oh glória Eu estou sentindo Deus aqui Ele se deixou ser levado Pelo desejo Leva o seu irmão ao campo E lá o mata Então a primeira questão Que eu quero falar Sobre Caim É ele ser vencido Pelo seu desejo A segunda questão Que eu quero frisar Sobre Caim É que ele vai morar Ao oriente do Éden E no oriente do Éden Era a porta Da entrada do jardim Olha o que a Bíblia vai dizer Em Gênesis capítulo 3 Versículo 24 Que o Senhor Pôs querubins Ao oriente Do jardim do Éden Era na entrada E depois no capítulo 4 E no versículo de 16 A Bíblia vai dizer Que Caim saiu Errante diante da face do Senhor E vai habitar Ao oriente do Éden Imagine comigo Ele vai habitar Onde tem dois anjos Segurando E fazendo a segurança Da porta Da entrada do jardim E o que tem Jefferson? Me espanta Ele não tentar entrar de novo Porque talvez Seu pai tivesse falado Para ele Da grandiosidade Que era lá dentro Da intimidade Que outrora Ele teve com Deus Lá dentro Da conversa Que ele tinha com Deus Lá dentro E se Adão Falou para ele No mínimo Talvez ele poderia ter tido Curiosidade Querer voltar Querer entrar de novo Querer ter um relacionamento Com Deus de novo Mas não Não tem nada falando Sobre isso Ele se acostuma Naquele lugar Aonde ele está morando Ele não está nem aí Para a intimidade Ele não está nem aí Para o Deus Do pai dele Não, 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 não Aquilo ali É a vida dele agora É habitar Na porta do jardim Olhando para os querubins Para os anjos E não querer entrar E aí Jefferson E aí que Do outro lado Tem Daniel E é por isso Que eu quero fazer Esse comparativo Porque enquanto Caim Não sabe dominar Os seus desejos E mata o seu irmão Olha o que vai dizer Daniel capítulo 1 Versículo 8 E Daniel Propôs No seu coração Não Se contaminar Com a porção Das iguarias do rei E nem convia O que ele bebia Portanto pediu Ao chefe dos eunucos Que lhe concedesse Não se contaminar A questão é que Daniel está em uma terra estranha Está longe do pai Longe da mãe Longe do pastor Longe do sacerdote Longe do vizinho Longe do parente Está diante de uma mesa Toda preparada E ele poderia dizer É agora chegou a minha hora Eu vou comer tudo Que eu tenho de direito O que os meus pais Me ensinaram Que eu não poderia comer Só que tem uma diferença Entre Daniel e Caim Daniel sabe Sabe frear os seus desejos Sabe matar a sua carne Daniel está dizendo Isso não vai fazer bem Para a minha vida Isso não vai fazer bem Para a minha saúde Isso não vai fazer bem Para o meu corpo Isso não vai fazer bem Para a minha vida espiritual E o que você vai fazer Daniel Eu não vou me sentar na mesa Deixa eu falar para você Um negócio Nós precisamos Precisamos cuidar com isso Dominar os nossos desejos Parece que eu vejo Daniel Olhando e dizendo É bom Mas não posso Deve estar delicioso Mas não dá Aquele barbecue ali na mesa Com aquela carne Era tudo o que eu queria Mas eu vou dominar o meu desejo Para agradar aquele que me vê Porque meu pai não me vê Minha mãe não me vê Mas tem alguém que me vê Eu preciso agradá-lo Então perceba Caim não consegue dominar Os seus desejos Deus diz Está a sua porta Cabe você dominá-lo Ele não domina Vai E mata o seu irmão Daniel não Daniel domina o seu desejo E Outra diferença Enquanto Caim Desprezava a amizade A intimidade E não queria retornar ao jardim Daniel Mesmo com ameaça Orava Se orar vai para a cova Então vou para a cova Mas não vou parar de orar Ô Daniel Você não entendeu Se continuar orando Morre Então eu morro Mas não paro de orar Alguém está começando A levantar a mão Está pegando a palavra Ô Daniel Você não está entendendo Os leões Os estudiosos dizem que era Mais ou menos De 20 a 23 leões Faz tempo que não come Estão querendo carne fresca E Daniel dizendo Eu vou orar E se eu cair lá dentro Ai, ai, ai Leão vai ter que jejuar Porque eu não vou abrir mão Da minha vida de oração Irmão Irmão Imagina como é que foi a cena Daniel caindo lá dentro da cova E o leão E o leão Irmão Chegando perto Até dando aquela cheirada Pastor Cláudio E não pode, irmão Não Não pode encostar Não pode devorar Aí tem gente que diz, né Que quem ora não tem cheiro de carne Eu acredito que é verdade Porque os leões tiveram que ficar de jejum aquele dia Então perceba E eu faço essa pergunta mais uma vez Vai começar a fazer sentido para você De que lado você está? Do lado que é dominado pelos pensamentos E pelos desejos Ou do lado que você está dizendo Nem que eu tenha que morrer Mas eu vou defender a minha família Vou defender a minha casa Vou defender o evangelho Vou defender os princípios Vou defender a bíblia Tem gente dando glória Nem que tenha o que meia Nem que faça um chacota de mim Eu vou continuar defendendo o que eu acredito Deixa eu falar um negócio para você Porque Deus está à procura de Daniels Nesse tempo Que se posicionam E dizem Eu vou dominar os meus desejos Vamos lá que tem mais Agora de um lado tem Coré Irmão, Coré era problemático Você conhece a história? Eu não preciso aqui Eu não preciso aqui me alongar Coré era chato E qual que é a questão que eu quero frisar sobre Coré? É que ele estava no meio do povo de Deus e se desviou E levou todos da sua casa para a morte Por causa da sua desobediência Coré, irmão Nada para ele estava bom Nada para ele estava ótimo Na verdade ele se achava capacitado Quando na verdade Deus não chama os capacitados Capacita quem chama Na verdade ele queria ser o Moisés Quando na verdade nem todo mundo foi chamado para ser Moisés E a gente tem que entender o lugar para onde Deus nos chamou Mas a questão é que ele é complicado Estava sempre envolvido nas rebeliões Nas discussões Nas ordens que Deus dava a Moisés Coré era terrível E qual que é o final dele? Um dia ele resolve se levantar contra Arão Não mexe no ministério de Arão Arão, Deus tem um mistério com Arão Não mexe com Arão E ele foi querer mexer com Arão Aí Deus falou, não, agora basta Como uma vez eu escutei Deus não é coveiro Mas naquele dia decidiu ser Porque abriu a terra E fez com que a terra engolisse Coré E toda a sua família E os 270 que com ele estavam Perceba É um homem complicado que se desviou No meio do povo de Deus Vamos ser bem sinceros Um lugar improvável Porque aqui no meio Não é um lugar para a gente se desviar Embora a igreja é o hospital E aqui não tem todo mundo perfeito Estamos indo rumo à perfeição Mas a questão é que ele se desviou No meio do povo de Deus E aí do outro lado Do outro lado tem Noé E olha o que a Bíblia diz sobre Noé Na versão King James Olha isso aqui Vai pegar quem quer Depois disse o Senhor a Noé Entra tu e toda a tua casa na arca Porque tenho te visto Que é justo diante de mim No meio dessa geração Eu vou melhorar para ver se você pega Coréia está se desviando No meio do povo de Deus E Noé É justo no meio De uma geração corrompida Vou perguntar Porque tem gente que levantou a mão De que lado você está Coréia se desvia Noé não Noé cercado por gente que não prestava Por gente que era mal Aos olhos do Senhor Mas ele vai ser justo Ele vai se manter justo Uma coisa é ser crente no canto Outra coisa é ser crente no meio Uma coisa é ser crente escondido Outra coisa é ser crente à vista das pessoas Ele era crente no meio Ele era justo no meio E tem mais um negócio Enquanto Coréia leva a sua família para a morte Noé faz o que? Leva a sua família para a vida E a questão Pode ler o texto Deus não vai dizer a Noé Entra tu e tua família na arca Porque achei vocês justos diante de mim Não Deus não cita a família Deus cita a Noé Entra tu e toda tua casa na arca Porque te achei justo diante de mim No meio dessa geração Alguém crê em profecia? Eu vou profetizar Através da tua vida Deus vai levar os teus Os teus vão vir para cá Se você crer Glória Através da vida de Noé Eu ministrava um tempo atrás E Deus falou muito forte ao meu coração Noé não ganhou ninguém Ninguém Mas a família dele também Ele não perdeu Entrou todo mundo dentro da arca Nem que você não ganhe ninguém É bom ganhar alma Salomão disse que quem ganha alma Sábio é Mas Se tu não ganhar Mas pelo menos não perder tua família A pergunta que eu faço mais uma vez é De que lado você está? Coré Que se desvia aqui dentro Ou Noé Que é justo no meio de uma geração corrompida Jefferson Você não conhece a empresa onde eu frequento Você não conhece o trabalho onde eu estou Você não conhece os meus vizinhos Você não conhece Aonde eu estudo Eu não preciso conhecer A questão é que Deus conta com você lá Noé No meio daquela geração Alguém vai olhar para você e vai dizer Porque parece loucura irmão Parece loucura Deus olhar Noé e falar Constrói uma arca Porque vai chover Nunca tinha chovido antes A terra era regada pelas águas que vinham da terra Aí o Noé começa a construir uma arca Eu amo Noé Porque Noé também não depende de ninguém Para acreditar no projeto de Deus Irmão eu não dependo de ninguém Para acreditar no projeto que Deus tem para a minha vida Você não pode depender de ninguém Para acreditar no projeto que Deus tem para a tua casa Ô Jefferson Mas o cenário à minha volta não é legal O cenário pode não ser legal Mas o Deus que fez a promessa É fiel para cumprir a promessa Ô Noé Que foi senhor? Vai chover É? Como é que é a chuva Deus? Que eu não conheço Vai vir água de cima Do céu É mesmo? É Constrói a arca Meu irmão Meu irmão Não tinha serrote Eu não sei como é que ele serrou Não tinha martelo Não sei como é que ele bateu Prego Parafuso Não sei Mas ele foi atrás Ele acreditou Enquanto ele batia na arca E construía a arca Alguém olhava e dizia É louco Esse aí Está louco Construindo um tamanho Desse negócio aí Eu não sei como é que ele chamava Na época De embarcação Nesse negócio grande Nesse monstro grande Dizendo que vai cair água de cima Irmão vamos ser sinceros Não é meio parecido Com os nossos dias de hoje É por isso que a Bíblia Diz que o filho do homem virá E os dias iam ser parecidos Com os dias de Noé Eu vou só falar um negócio Para você Era loucura Construir uma arca É ou não é uma loucura A gente dizer Que vai subir com asas de águia Ó Tem um céu preparado para você Isso aqui irmão é loucura Porque a gente não vê E o ser humano tem um sério problema De acreditar naquilo que não vê É por isso que a fé é recompensada Porque a fé é acreditar naquilo Que os meus olhos não veem Eu estou sentindo Deus aqui Pode não acreditarem no céu Pode não acreditar em asas de águia Mas vai acontecer E a igreja será arrebatada E aí Jefferson E aí E aí que eu pergunto para você De que lado que você está? Deus viu Noé justo no meio E entregou um projeto na mão dele Deus viu José justo E entregou o Egito na mão dele Deus viu Daniel justo Colocou a Babilônia na mão dele Deus está olhando para algumas pessoas Que em meio a toda essa crise Essa pandemia Esses problemas Você está dizendo eu sou justo Quantas pessoas poderiam estar aqui Mas estão usando isso como desculpa Para não vir Só que ainda tem pessoas aqui Comprometidas que dizem Eu vou Eu não abro mão de ir Deus está dizendo Eu preciso de pessoas justas Para finalizar Para finalizar Vamos lá Ó Caim Não domina o seu desejo Daniel Domina o seu desejo Coré Se desvia no meio do povo de Deus Noé É justo no meio de uma geração corrompida Para finalizar Os últimos dois E eu queria chegar aqui De um lado Balaão Do outro lado Jó Só que Você conhece a história de Balaão Eu não quero frisar na história de Balaão O que eu quero frisar sobre Balaão É isso aqui E tem mistério de Deus aqui Só isso aqui dá um negócio doido Ó Ó o que diz em Números capítulo 23 Versículo 1 Então Balaão disse a Balaque Edifica-me aqui sete altares E prepara-me aqui sete novilhos Aí no versículo 2 vai dizer Fez, pois, Balaque Como Balaão dissera Posso falar para você? Nesse texto aqui A falta De intimidade com o altar De Balaão É revelada Perceba que Balaão tem que pedir Para um Balaque Rei Moabita Pagão Levantar um altar Porque ele mesmo não tem capacidade Para fazer Eu não quero falar sobre a ganância de Balaão Eu quero falar sobre a falta De intimidade de Balaão Balaão não levantou o altar Pediu para Balaque levantar o altar Porque talvez não era algo diário Na sua casa Talvez não era coisa que ele fazia sempre Talvez era algo que ele não se incomodasse Que ele não se importasse É por isso que eu amo Elias Porque quando Elias vai para o vamos ver No monte Ele não pede para os profetas de Baal Levantar o altar para ele Porque Elias sabia o que era altar Elias tinha a vida de altar Aí ele vai pegar pedra Colocar pedra Sob pedra No ramar Que ele é machúria É ele quem vai arrumar o altar Balaão não tem essa intimidade Balaão não tem esse costume diário E é por isso que ele vai pedir Para que Balaque Faça o seu altar Deixa eu falar um negócio para você Nós estamos vivendo um tempo Que é mais ou menos assim Nós estamos deixando o altar de lado Nós estamos deixando o secreto de lado Nós estamos deixando a oração de lado E alguém olha e diz assim Jefferson, mas nós estamos num tempo Onde Deus está reunindo as famílias para orar Tem certeza irmão? Algumas estão orando Mas e a grande maioria? Tem gente que não orou durante esse tempo inteiro Tem gente que não leu a Bíblia esse tempo inteiro Tem gente que até colocou na internet para assistir Mas estava fazendo churrasque enquanto assistia Jogando uno enquanto via a gente pregar Tem gente que não está na mesma intensidade que você Tem gente que não tem o mesmo altar que você É por isso que Deus está dizendo Eu valorizo quem valoriza o altar Está na hora da gente chamar a nossa família Eu estou sentindo Deus aqui Está na hora da gente reunir E fazer, aproveitar o que Deus está nos dando para fazer A oportunidade que Ele está nos dando Balaão não tem essa intimidade toda E vai pedir para que Balaque faça o altar para ele Agora Jó Eu amo isso aqui Sucedia pois que Decorrido o turno de dias dos seus banquetes Enviava Jó E os santificava E se levantava de madrugada E oferecia holocausto Segundo o número de todos eles Para abreviar Olha o que diz o final do versículo Assim fazia Jó Continuamente Posso falar para você? Ô Glória Enquanto Balaão não tem intimidade com o altar Jó Levanta todas as madrugadas Ou quase todas E faz um sacrifício por cada filho Dez Aí depois alguém diz assim Como é que um homem suporta passar por tudo E não reclama de nada? Por que que um homem passa por tudo que ele passou E não abre a boca para murmurar e nada? É porque quando o dinheiro se vai É o altar que fica Quando os bois se vão É o altar que fica Sabe o que que manteve Jó? Ativo e fiel Quando as crises vieram Era o que ele fazia de madrugada Posso perguntar de novo para você? De que lado você está? Eu vou deixar Deus falar Porque Deus está falando aqui Será que você consegue fechar os teus olhos Por 30 segundos? Uribiká mandará Aproveita Aproveita que a máscara está tapando tudo Não tenha medo de chorar não Não tenha medo de dizer para Deus Até porque ninguém vai ler o teu lábio agora Aproveita para dizer para Deus Deus Eu estou do lado errado Só que essa noite o Senhor me pegou de jeito Eu quero estar do lado certo Eu quero fazer a coisa certa Eu vou deixar você fechar os olhos Eu vou deixar você fechar os olhos Eu vou deixar você orar por pelo menos 20, 30 segundos Aonde você está Que os caíns esta noite se convertam Oh glória Que os caíns esta noite se convertam Deus está levantando os daniés Oh glória Oh glória Oh glória Que os coré se convertam esta noite Deus está levantando Noé nesse tempo Que os balaões desapareçam Deus está levantando Jó desta geração Os teus olhos fechados Neste lugar Neste lugar Tu és real Eu estou sentindo Ele aqui Vou me entregar Totalmente Você pode vir a banda para me ajudar Cadê para me ajudar O teu toque O teu toque Abri os olhos do meu coração Eu posso Eu posso Me entregar Entender Levante a sua mão se você pode Se eu me humilhar Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custa O que? Tu inclinarás Os teus olhos do meu coração Ao meu coração Eu vou deixar você pedir Mais vale um dia Mais vale um dia No centro Do teu querer E toda a vida Sem jamais se conhecer Tu és minha Tu és minha forte Minha colheita Minha colheita Minha colheita Levante a mão Se eu me humilhar Se eu me humilhar Se eu me humilhar Se eu me humilhar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Ao meu clamor Ao meu clamor Eita Jesus Mais vale um dia No centro Do teu querer Fica de pé Dando glória E toda a vida Sem jamais se conhecer Tu és minha Minha fonte Minha colheita Minha herança Minha fonte Minha fonte Se eu fosse você Eu aproveitava pra adorar Quanto tempo que você Não fala em língua estranha Abra a boca Abra a boca pra falar É mistério agora Minha fonte Aproveita pra dar glória 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 Minha herança é o teu amor Se eu me humilhar, se eu me humilhar Se eu me humilhar, diante do teu votar Me sacrificar, aquilo que me mostrar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor Mais vale o dia no centro do teu querer Que toda a vida sem jamais te conhecer Mas minha corfeita, minha herança Deixa eu falar um negócio pra você A vida é feita de decisões E Deus ministrou muito forte ao meu coração sobre esta palavra De que lado você está hoje? Que grupo de pessoas você pertence? Caim, Coréia e Balaam? Que a Bíblia diz Ai deles Ou você está do lado de Daniel, Noé e Jó Que Deus disse Pode estar tudo bagunçado Mas eles Pela sua justiça Se salvaria Se salvaria Jefferson, eu acho que eu estava no meio do lado do Coré Então vem pro lado do Noé Jefferson, eu acho que eu estava no meio do lado do Caim Então vem pro lado do Daniel Jefferson, eu acho que eu estava no meio do lado do Balaam Sabe? Então vem pro lado do Jó Deus esta noite está lhe dando uma oportunidade E que oportunidade é essa Oportunidade de você escolher De que lado você vai ficar? O seu 2021 pode ser definido pelas suas atitudes Ainda agora em 2020 Não Jefferson, mas não chegou ainda o final do ano Eu tenho aquela Sabe aquela alegria no início Quando a gente participa dos 12 dias pra 12 meses Eu sei, irmão Mas deixa Deus te inflamar agora em maio Deixa Deus direcionar você agora em junho Ei, receba um avivamento de Deus na sua vida e na sua casa Agora Hoje Esta semana Se você puder, feche os teus olhos e levante a sua mão como um sinal Quando você levanta as duas mãos, você está dizendo Eu me rendo, Senhor Se você levanta as duas mãos, você está dizendo Senhor, eu me rendo A tua palavra me pegou mesmo de jeito essa noite Eu não conheço você na sua intimidade No seu dia a dia Mas eu quero determinar Você vai escolher o lado certo em nome de Jesus Haverá milagre de Deus na sua casa Haverá transformação de vida Haverá mudança de caráter, de rotina Deus será glorificado através da sua história Aleluia Aleluia Prepare para adorar o Senhor Feche os teus olhos Deus A tua palavra foi pregada de uma forma simples A gente não precisa inventar nada, Senhor A tua palavra fala por si só Abrindo ela já é a tua boca falando conosco E o Senhor nos orientou esta noite Nesse primeiro momento sobre escolher um lado Saber que lado nós estamos Nós não estamos do lado da mentira Nós estamos do lado da verdade Nós não estamos do lado da falsidade Nós estamos do lado da verdade Nós não estamos do lado da idolatria Nós estamos do lado de um povo que serve um único Deus Nós não estamos do lado do medo Nós estamos do lado da fé Oh meu Deus, nós estamos do lado daqueles que creem em ti Crem que o céu é real E creem que já já nós vamos pra lá Pai, eu lhe peço força Eu lhe peço graça sobre esta vida Sobre esta casa E que o teu nome seja glorificado E se você acredita, adore a Jesus Adore a Jesus Adore a Jesus Adore a Jesus aqui esta noite Oh glória Oh glória Oh glória Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvir Ao meu clamor Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha força Minha colher Minha colher Minha herança Oh aleluia Oh aleluia Amém irmãos Quantos receberam a palavra no seu coração? Aleluia Nós devemos realmente escolher que lado estamos Devemos 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 ter lado Não pode ficar em cima do muro, né? Nós temos que ter o coração avivado Se sendo como Jó Daniel Já não dá pra salvar Nem a família Só ele mesmo Imagina se ficar do outro lado Que Deus nos ajude Que nós possamos sempre Saber esconder o lado O lado certo Ficarmos sempre do lado do Senhor Sempre do lado de Deus Queridos Nós temos uma semana pela frente Uma semana mais Mais desafios que vem pela frente Mais intercessão Não esqueça de orar pela nossa nação Orar pelo nosso Brasil Vamos orar pelo Brasil Irmãos Porque nós precisamos realmente Interceder pelo Brasil Estamos vivendo um momento muito crítico Um momento difícil Um momento de uma guerra política Por trás de tudo isso Tem questões diabólicas Tem coisa muito forte Por trás de tudo isso aí Eu me lembro um dia Quando eu fui em Brasília É pregar em uma cidade próxima ali E o irmão me levou Até um lugar chamado Vale do Amanhecer Vale do Amanhecer É o nome desse lugar Onde Nome de rua Tem nome de orixá Tem nome de guia Tem nome de Tudo que é tipo de Demônio Você vai ver lá Pleno dia Quando eu estive lá Tinha pessoas passando Com aquelas capas Vermelhas De despacho Nas ruas E o irmão Que me levou lá Disse Aqui é o lugar Onde Os políticos Vêm Nas sextas-feiras Aqui eles vêm Fechar o corpo Aqui eles vêm Buscar o cílio Agora você imagina Irmãos O cara Do Ministério da Justiça Cantando Parece que eu tenho uma casa Eu tenho uma casa Naquela cidade Você acha que Felicidade é esse? Felicidade, né? Felicidade É isso, né? É ter Cristo Ao meu lado Onde tem paz De verdade Você acha que Você acha que O nosso adversário Não está revoltado, meu irmão? É pra menos? Não é pra menos Primeira vez na história Da nossa nação Ter um culto No Salão Verde No Palácio Pela primeira vez Encerrar o ano Com um culto De ação de graça Então não é hora É hora de nós fazer política É hora de nós orar, irmão Porque a guerra É espiritual, meu irmão A guerra é espiritual Nós precisamos orar A igreja precisa orar Buscar o Senhor Durante a semana Não esqueça Tire um tempo de oração E clame ao Senhor Pela nossa nação Amém? Clame ao Senhor Pela nossa nação Cuidado, irmãos Cuidado Pra você não ficar Espalhando notícias falsas Eu estava refletindo Nós já vamos encerrar Eu estava refletindo Sobre Até mandei uma mensagem Para o pastor Neemias Sobre o Espírito Que opera em nossos dias Que Pedro já profetizava Que João já profetizava O Espírito do anticristo Já opera Desde aquele tempo E ele vai operar Pelo poder de Satanás O poder de mentira Operar maravilhas De mentiras Qual é o veículo hoje Que opera maravilhas De mentiras, irmão? A internet é o veículo Que opera maravilhas De mentiras, irmão Quem daqui consegue Se não por uma revelação Discernir O que é verdade E o que é mentira Na internet Ninguém consegue discernir Tem um monte de pessoas Sendo enganadas Todos os dias O espírito de engano Está operando E o veículo É a internet O veículo é a internet Por isso Vigie Vigie muito Amém? Vigie porque Deus abomina a mentira Deus abomina a mentira Às vezes é só uma dedadinha Para enviar Mas continua sendo mentira Às vezes não pesa Nem na consciência Para mandar Mas continua sendo mentira Então Tome bastante cuidado Vamos orar Pela nossa nação Faça um jejum Esta semana Pelo Brasil Jejue Escolha um dia lá Escolha um dia Jejue pelo Brasil E diga Senhor Eu estou consagrando Esse dia Pelo meu país Enquanto eu não morar No céu Eu vou morar aqui Então eu vou orar Para que esse país Seja melhor Onde o povo de Deus Possa viver em paz Poder pregar o evangelho Servir ao Senhor E ser digno Desta nação Amém? Levante a sua mão Para o céu Meu desejo é que Deus Abençoe sua casa Meu irmão Abençoe sua família Que Deus guarde A tua semana Que o Senhor guarde E abençoe o emprego Onde você trabalha Para sustentar a sua casa Que esta porta Não se feche E se se fechar Que o Senhor Tenha uma outra Pronta para te abençoar Que o Senhor guarde A empresa Onde você trabalha A empresa Que você administra Para Deus Que ela prospere Porque o Senhor Está lá com você Que o Senhor Abençoe o veículo Que você viaja Todos os dias E que a graça Do Senhor O amor de Deus E a comunhão Do Espírito Santo É sobre todo o povo De Deus E todos digam Amém Vão em paz Queridos O Senhor Os acompanhe Tenha uma semana Abençoada Em nome de Jesus Que Deus Amém 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 Amém